Opa, fala! Tudo tranquilo? Roma, armas, vídeo de control Nós estamos em direção, indo em direção ao Dylan aqui Mas pegamos também uma missão no meio do caminho, que é essa daqui Mas cara, tem aqui o negócio de divisão de rituais Vamos fazer isso primeiro? Vamos E vamos direto pra missão principal, cara Pra poder pegar o próximo poder, que é o melhor, um dos melhores, né? A levitação Se dá pra poder construir carga, quero construir a carga também Quero construir essa carga aí Vamos Divisão de rituais, né? É, o alerta É só mata-mata Toma, na lata Ai Calou Boom Ai, que pena Morre, maldito Aí Foi Já foi tranquilo esse, né? Já foi tranquilo Tem um troféu Tem um troféu, uma conquista Pra quem, né? Tá fazendo Tem que completar 25 É Alertas Não, é 25 contramedidas Tô Eu tô Confundindo Ahn Mate inimigos no setor de pesquisa É É, 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 é Vamos voltar pra missão responsável pelo irmão Essa parte aqui da logística Já explorou, né? Pegou até a missão ali em cima E vamos pra frente Dá pra poder fazer uma Mega exploração Mais detalhada Com A levitação A Lamedica E encontrar também alguns locais ocultos Que sem a levitação não dá Sem a levitação não vai dar mesmo Aqui vai ter aqueles Aqueles Homemolfo Opa Ok Resolveu, resolveu Resolveu, resolveu Vamos entrar nessas aletas aqui Eu já entrei Aqui Material, material, material Muito bem Pensamento remoto Eu também não sei Qualquer A real é que eu não sei de cabeça Qualquer material que precisa Então qualquer material tá valendo Uma porta nível 6 aqui Essa não tem como Não tem atalho Tem que ter Ai Ah, zombie Morpho, né? Onde tem Morpho Tem o zombie Morpho Material Material Tá vindo ali Boa Oh, oh, oh Tô t'éteins de... Deixa eles se virarem aí Com os outros Morreu, morreu Ai, tem aquele sniper Ai Vamos descarregar os mods aqui Raridade Ah, eu vou... Vai ser esses nível 2 aqui Nível 2 ficou obsoleto Deixar até o nível 3 ali Já não... Já tá 3... Já tá 4, 5 De... De mod ali Então Aí Forma de arma Punho Acho que esse cara aqui A morte tá corrompido Precisa de mais um Filha da puta Aquele cara é... Tudo sniper Morreu Tá tocando a música Então ainda tem Parou de tocar a música Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Não tem nenhum... Não Tem nenhum documento Nem nada aqui Completamos a ala médica Por enquanto, né Por enquanto Segurança Panopticon O nosso objetivo é o panopticon Segurança Vamos... Vamos aqui por cima A gente vai dando uma olhada Pra ver se não tem Documento Nessa... Nesses escritórios Ou item Não Aqui Nível 6 Nível 6 Documento O globo Tem uns objetos alterados, né Acho que no vídeo anterior Eu falei Os objetos alterados Eles não são bem objetos do poder Tem um rapaz ali na frente Que ele explica melhor E nos documento também Os objetos alterados Tem documento Tem vários, né Tem alguém?! Onde tem muita mídia? Aog UntilIN 1984 We discovered The oldest house While investigating the suspected altered WordPress In the New York atters O mod, acho que já foi em, já deu a volta, já deu a volta, agora é só a parte debaixo aqui. É pelo hotel, é pelo hotel, mas antes, de praxe, dá uma olhadinha aqui embaixo nos, nos itens. A eficiência do escudo, atalho, abriu um atalho aqui, porque aqui é bem a entrada mesmo, a gente deu a volta pela ala médica, vamos pro hotel então, essa porta aqui é o que? Ah, é por onde eu vim, então fechou mesmo. Lei das três aplicações, ai ó, pareceu a cara dele aí, lei das três aplicações, esse aqui, se eu não me engano, é o de cabeça pra baixo, vamos fazer. É, de cabeça pra baixo, curte só. Aí três vezes então, né? Lá na última vai ter um, um quadro de cabeça pra baixo, aí, a moral é essa. Aí agora, a sala, o quarto tá de cabeça pra baixo, vai ficar normal, porque eu ajeitei o quadro ali. É, aí a gente pega a chave. Muito bem. Muito bem. Tá ali ó, o supervisor, é o NPC, nós vamos falar com ele, mas antes sempre vou dar uma pega aqui, hein. Eu acho que esse daqui é um objeto alterado, é. Tem vários, na verdade, tem vários, vamos falar com ele então. Oh, hello. Tem alguma coisa que eu posso ajudar com você? Eu sou Jesse, o novo diretor. Eu preciso entrar. O novo diretor? Right, uh, bem, ok, hello, eu sou o Frederico Langston, o supervisor do Panopticon. Não é o melhor momento para uma tour, nós temos hisss em todo lugar, numerous cell brechas, e falhas de sistema em todo o tempo, mas você é o diretor, então, vamos lá. Founded by Zachariah Trench, o Panopticon é o nosso repositorio para todos os alterados... Eu não tenho tempo para isso. Eu disse que Dylan Faden foi mantido aqui. Você pode me ajudar a encontrar ele? Faden? Ah, claro. Darlene queria ele em algum lugar seguro e isolado, ele é o máximo de segurança, ele é o máximo de segurança, ele é o upper level. Mas agora há uma coisa pressionada, ma'am. Nós temos um objeto de poder loose em lá. É um lugar de riqueza, o Benicoff TV. É um... é um duízo. Salvador levou uma equipe em para lidar, mas ninguém tem de eles por um tempo. Esse é um Category 5 OOP que estamos falando, e se não cumprirá-lo em breve, ele vai tear o Panopticon apart. E não queremos todos os objetos de alteração estão loose, ma'am. Não, truste-me. Dillon está lá. Abra a porta, Langston. Eu vou lidar com isso. Se você diz assim, eu geralmente falo aos primeiros que não tocam nada, então, ah, só faça isso. Aqui, eu vou pegar a porta para você. E, por favor, ma'am, me chamem Fred. Obrigada, Langston. O objeto do poder, então, antes de chegar no Dillon, a gente tem que... Tem que pegar a televisão, que é. E é a levitação. O Dillon está perto. Mas aquele objeto de poder pode destruir esse lugar antes de eu o encontrar. Vamos pegar aqui. É um bagulho super-mê mesmo. É bem satisfatório, é bem satisfatório, sem dúvidas nenhuma. Vamos por baixo. Mod pessoal, eu fiz... Deixa eu dar uma olhadinha nos mods aqui, rapidamente. Eficiência, custo de energia para arremessar aqui. E aí, a gente tem... Mais vida. Recuperação de energia. Vamos colocar aqui logo 5. Do giro, a gente tem taxa de disparo. Nós temos ali... Lendário. Precisão. Dano à armadura. Não, vamos colocar taxa de disparo. E na perfuração, nós temos... Reforço de mira. Dano ao mirar. Muito bom. Colocar outras armas para usar também. Essas aí são as que eu curto mais. Apareceu aqui em cima. Tem a carga, que é o lançador de... De granada. É fera. Com mais... Quase 50% de dano na mira do perfurador... É cabuloso o dano. Vamos ver o que tem na parte de cima. A gente passou pela parte de baixo. Não vai ter nada não. Ali está ali o... O checkpoint. Vamos para cima. Pegar. Dar um... Dar um... Dar um jeito nessa televisão. A televisão... Benicoff. Tem uma... Tem uma missão interessante. Interessante. Olha os objetos alterados aqui. Tem que ir à caixa de correio. Aí tem que achar o documento... Referente aí... Ao objeto dentro do jogo. A cesta já peguei. E dar uma... Meio que uma... Uma explicada... Do que que é que o objeto... Os efeitos e tal. O ventilador. A marreta. Está aqui o elevador. Vamos subir. Quarto andar. Um... Vamos subir. Usar a missão. O que você está fazendo lá? Oh, obrigado. Olha, alguém precisa assistir por todos os momentos. Ou isso erra as vezes. O meu espetáculo é oщее que nunca apareceu. Você me ajuda? Eu não posso, eu me desculpe. Há uma emergência. Eu vou voltar, eu prometo. Ok, ok, não esqueça. Eu não posso olhar para essa coisa muito mais. Agora eu vou ficar sentado olhando para a geladeira para ela não dar problema. A gente primeiro tem que ir até o Dylan para poder liberar essa missão para fazer da geladeira. Vamos para cá. Está rolando aqui, né? Está rolando. Elevado do ruído. Ai. Dois. Podia ter mais um. Pode completar aquela contramedida ali. Vamos passar por baixo, da mesma forma. Apareceu. Ai, 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 ai. Vou morrer. Ok, a geladeira não. A televisão está bem ali, ó. Vamos lá. É isso. É o objeto de poder. Eu preciso close-lo. Não. Vamos lá. Oh, não. É isso. Não. Não. É isso. Apareceu. Não. Vamos lá. É isso. Não. Não. Vamos lá. Purifica TV As coisas estão invertidas aqui, olha lá Completamente invertidas, né? É o boss, é o chefe do Arish, é o chefe da segurança e tal Vou tentar dar uma pressão nele ali, velho Não, eu quero pegar logo aquele... o... 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 o boss Aê Olha, completou aqui a contramedida Ai Não, 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 Jess Dá Aê A gente se meteu num lugar não muito bom aqui É, dá pra usar o escudo Não tá muito eficiente o escudo Porque Tem uma conquista pra poder fazer isso Ele não tá muito forte Tem que colocar uns mods Ai Caralho, tem que colocar uns mods pra poder Maldito, velho Ah não, já tá acabando Foi Tá aqui o boss Vamos purificar Mas tem coisa aqui do lado Tipulação E o desafio O bagulho é Superman, velho É bem satisfatório Então dá pra reproduzir Aqueles inimigos que Que ficam voando Tacando coisa e tal Dá pra fazer a mesma coisa que eles E também Abre uma árvore de habilidades toda Pro levitar, pra poder melhorar a habilidade Olha lá Bem satisfatório mesmo Vou lá aqui Maldito Tá aí, bem fera Aqui doou documento com relação a televisão e as missões né Agora eu posso encontrar Dylan Então dá pra fazer Agora eu acho que O melhor ponto pra você realmente fazer limpeza no mapa Pegar o local oculto e tal E as coisas É Quando você pega a levitação aqui Sem dúvidas vai Isso aqui é ruim O que é que não tem Vou pegar esse cara aqui Acabou? Morreu? Morreram Ah, então morre aí Morre aí Morre aí Se todo mundo morreu Lá na Nas jazidas de De pedras negras Tem um monte de lugar pra poder voar e tal Com a levitação acaba muito mais fácil Sem dúvidas Então dá pra poder voltar e E E E explorar Bem Bem mais de boa Aqui Aqui tá uma escuridão maligna Aqui no topo Bem fera Bem fera mesmo Vamos Nós vamos voltar agora Porque Ai Ai Tem um sniper lá Olha Vamos correr pra cá Maldito sniper Nós já atingimos ali O tempo de vídeo Mas vamos 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 ali pra ver Eu não sei se tem Pão de controle aqui Sinceramente Olha o pato Tem nada por baixo Estamos chegando Na cela P6 Os objetos alterados Um pato Eu acho Aqueles que fica Tipo aqueles barquinhos Formados de pato Que fica nos lagos Esqueci o nome Daquele treco Bebedouro Deve ser coisa boa Bebedouro Que que é aquilo ali? Um pé de cabra Segurança máxima Aqui é a cela Chegamos Lá em cima Olá Você pode me ouvir? Ah, Emily Espera aí, Emily Nós vamos primeiro Ver o que tem aqui Documento Você está lá? Jesse Emily Ele está vindo Dylan não está aqui Ele pode estar perto Ou talvez O Hiss Lá em cima Eu não sei Jesse, escute Dylan está aqui Com nós Ele apenas entrou Ele diz que ele está Dando-se Ele foi afetado O Hiss Mas ele é Diferente que os outros Nós temos que isolá-lo Eu estou no caminho Nós precisamos Deixar o Hiss Eu preciso ver Meu irmão Ok Missão concluída Nós não vamos ter aqui O cartão Tem aqui o documento A agenda dele A cela Eles têm algum documento Por aqui Eu acho que não É bem aberto Então Vamos pelos cantos E olhando Ó, tem aqui Pior que tem Olha Vai Não dá Ah é Porque é tipo Um Beleza Toda uma parte Ali em cima Mas Bom De qualquer forma Tem uma porta nível 6 Ali que eu vou A gente vai voltar Para poder abrir Daí olha novamente Treca aqui Infelizmente Não tem um ponto De controle Então Vamos descer correndo Cara Na real Acho que eu vou descer Na força bruta Aqui, né Quarto andar Isso Descer na força bruta Tá aí Bom Vamos fechar o vídeo Por aqui Tem um rapaz Olhando para a geladeira Ali Tem um rapaz Olhando para a geladeira Mas no próximo vídeo A gente continua E gasta esses pontos Aí Dá sempre uma olhadinha Na descrição do vídeo Nos comentários Comentário fixado Com os links Aqui do canal De afiliado Para pegar aquela força E a gente se fala Na próxima Um abração Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto